Música Esse homem, esse homem que hoje, a torcida no baria, a torcida na vitória, foi, foi a galinha de gorra, é da bebê, que é isso, que é isso bebê É assim, é assim, as mulheres me tratam muito mal, é a mocheta, toda mulher tem seu lado chatinha, mas a gente gosta dela, independente de qualquer coisa, a mochota cafajete As mulheres baixinhas são as mulheres mais valentes que existem aqui, as baixinhas são demais, é verdade, até maria, você é igual Eu não sei o que eu estou fazendo nesse plano oeste, porque eu tenho a arma, mas a pistoleira, ela perdeu Eu não sei o que eu estou fazendo nesse plano, mas a gente não consegue, mas a gente não consegue, mas a gente não consegue! Música Música